...encontrar gás de cozinha aqui no estado. A greve que durou 10 dias ainda tem consequências. A gente viu ontem, falou sobre o óleo diesel que ainda não baixou em vários postos aqui da capital e também em vários postos até nem tem óleo diesel ainda. E por incrível que pareça, tem lugar onde a situação é ainda mais crítica, é ainda pior. Em Várzea, por exemplo, no Agreste Potiguar, simplesmente não tem nenhum tipo de botijão de gás para a população. E aí o que aconteceu? O pessoal voltou aí um pouquinho no tempo, começou a comprar carvão que inclusive já está faltando também. A cidade de Várzea, no Agreste do estado, fica distante 82 quilômetros de Natal. A cidade tem pouco mais de 5.200 habitantes. Por aqui, nem as orações a São Pedro, padroeiro da cidade, estão diminuindo o sofrimento da população. Preparar o almoço se tornou tarefa difícil para Micarla. O feijão de arranca é cozinhado no fogão, a lenha. Não tem gás a ver? Tem não. Quando vem, quer vender de 100, de 80, de 70, 90. É. Não tem condição de a gente comprar. Cozinho feijão, cozinho arroz, macarrão, faço um cuscui, assam a carne. Tudo é fácil no calvão. O problema é que gás de cozinha vira um artigo raro na cidade, consequência da greve dos caminhoneiros no final do mês passado. Dona Rosana abriu as portas de casa e mostrou que a maioria dos moradores trocou o botijão pelo carvão. Seu bujão acabou quando? Domingo. Você tem feito o que desde domingo? Ah, eu correi atrás de carvão, mas não tinha. A salvação foi a minha vizinha que me deu um bocado. Você improvisou esse fogãozinho aqui ou você já tem essa greve? Esse já fiz, já. Mas você faz o que aí, então? Faço café também, faço arroz, macarrão, toco frango. Mas não é o mesmo gosto, né? Moda com massa. Nesta distribuidora de gás, o estoque no galpão só tem bujões secos. Desde o dia 30 de maio, Romildo não vende um botijão sequer. Foi um dia 30 que me trouxe 20 gás pra mim. Eu decidi de ir pra cá, não vem mais. Sem gás aqui, geral. E você recebe quantos botijões por semana? Semana recebe no máximo 200, 250 botijões por semana. E o pessoal tá ligando muito, procurando aí? Tá ligando muito. Todo dia, todo dia, todo dia, por liga, perguntando. Pergunta se tem gás, não tem, não tem. Aí fica perguntando quando chega, aí eu fico dizendo quando chega. Aí todo dia, desse mesmo jeito. A situação da falta de gás aqui em Vaz está tão crítica que sem botijões à venda, aumentou a procura por carvão vegetal. Carvão que, aliás, também anda em falta. Neste supermercado, o carvão acabou. O estoque está vazio. Uns cozinham com... Vamos procurar garrancho no mato, aí por aí, pelas beiras de seca, por dentro do rio. Garrancho pra cozinhar com lenha. E outros que tá cozinhando mais, tá cozinhando com cavão. O Agreste é a região que mais sofreu com o desabastecimento de gás de cozinha. Mas em todo o estado, a situação também está crítica. Depois de quatro dias com a revenda fechada, este comerciante de Parnamirim veio buscar gás em Natal. Mesmo assim, não saiu com a quantidade que precisava. E...